E apresentando leve melhora, segue internado na UTI o ex-prefeito aqui de Goiânia, Iris Rezende. Veja na reportagem da Maíra Oliveira e do Alano Mota. O ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, de 87 anos, segue internado na UTI do Instituto de Neurologia de Goiânia, mas já está apresentando reações e respondendo bem aos estímulos. A equipe médica está reduzindo a sedação aos poucos para que Iris passe pelo processo de estubação. Só que o prazo para que isso aconteça ainda não foi informado. O MDBista está internado desde a última sexta-feira, quando sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, visitou na manhã desta segunda-feira o ex-prefeito e disse em coletiva de imprensa que Iris já controla a respiração mesmo estando entubado. Não é o aparelho que está comandando a respiração dele. É ele que já controla a respiração mesmo estando, está certo, com o respirador e entubado. Então, isto mostra o quanto ele está evoluindo. Ou seja, ele já tem controle, mas todo o processo depende também da recuperação neurológica, que nós sabemos que foi uma lesão, que foi um AVC amplo, que foi drenado na hora certa, graças a Deus. Mas esse período de acalmia para ele é fundamental para ele ter também a sua recuperação em melhores condições. Mais notícias aí que o governador Ronaldo Caiado, que também é médico, trouxe para a gente sobre o estado de saúde de Iris Resende.